Música Os apresentadores do grande Arraiá do Salê, Adalva, Jorge Wallace e Hugo. Adalva é professora já há 42 anos do Colégio Salesiano e a festa já é uma tradição, não é isso Adalva? Com certeza, estamos aqui com alegria, nunca perdemos essa alegria. 42 anos fazendo a festa, desde que o Salesiano é Salesiano, que foi fundado, a escola continua nessa tradição. Isso é maravilha, tradição não tem como, já diz a própria palavra. O Jorge é educador físico e você vê essa integração de pais, alunos, todos nesse clima de festa. Sempre, sempre Ronaldo e é uma emoção, todo ano é uma emoção diferente e graças a Deus você está com a gente aqui, percebendo essa emoção e é um prazer imenso estar aqui, passando para esses pais, para essas crianças, toda essa alegria, toda essa emoção, toda essa energia e você faz parte disso garoto. É isso aí, querido. Obrigado, é um prazer, você sabe disso. O Hugo já é um novato, né? Quer dizer, está agora dentro da família, posso dizer, do Salê. E esse clima aí, maravilhoso. Eu tenho a honra de já ter sido estudante daqui e agora estar podendo trabalhar, então ter esses dois lados, né? Ter estudado aqui, feito meu ensino médio aqui, uma parte muito boa. E foram essas pessoas que me fizeram fazer educação física, Daniela, Jorginho, a Vanessa. Então eu tenho muito orgulho de estar trabalhando com eles aqui agora. Todo ano é muito bom, vou a competições, tem essas festas maravilhosas que só o Salesiano sabe fazer. É isso aí, querido. E vocês estão com a ferida. Vão ver mais, mais Arraiá do Salê. Só que... Fimura, peão! 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 Fimura, peão, peão! Fimura, peão! Esse clima gostoso, família, alunos, quer dizer, pais, professores, enfim. É um diferencial do Salesiano, os eventos que a gente chama de extra classe, né? São muito importantes para a formação dos estudantes, para a integração das famílias. Aqui, ó. A gente vem, se diverte, baba muito. Cada ano é uma novidade. Muito legal. Isso é muito bacana. Mãe boba. Ah, imagina. E também dois filhos lindos. Ou seja, é uma família linda e abençoada. Daniel, e aí, babou muito a Melzinha dançando? Babou muito, babei muito. Ela dançou maravilhosamente linda, né, Mel? Melzinha. Eita, perfeito. Melzinha é uma linda, né, Melzinha? Beijo, beijo. Salta beijo. Beijo. Música Luciana Martins, né? Aqui é uma família e tanta, e a Cassiana tem história com o colégio salesiano, né? Há quantos anos, amiga? Já na pastoral? Eu estou aqui já há 10 anos, Ronaldinho, graças a Deus. E essa tradição, essa festa que é tão aguardada que é o Arraiá do Salê? Ah, Ronaldinho, os pais já ficam aguardando esse momento, eles já se preparam com toda animação, além disso, pastoralmente, eles já nos ajudam na preparação da festa, então essa festa é solidária. E aí, com esse cunho solidário, eles participam doando, participando, patrocinando e arrumando os filhos para fazer essas belíssimas apresentações que você está vendo aqui. E isso é muito bom, muito importante, né? Porque isso, vocês estão conferindo essa noite, né? Tarde-noite, né? Festiva, todo mundo curtindo, brincando, jogando, dançando, mas sabendo que está doando, está ajudando ao próximo, né? Verdade, a gente tem a nossa obra social na margem da linha, que é uma das obras que nós vamos ajudar e também vamos ajudar o asilo e também tem o projeto social também da prefeitura com os menores que são tirados de da rua, né? Das famílias. Então, tem melhor coisa do que curtir, se divertir e ajudar? Não, não tem. Vem para o Arraiá do Salê sempre, vem ser feliz. Arrocha, arrocha. Arrocha, arrocha. Filão de cor é fácil, é mole. É lindo que eu vou deixar de recartar o mundo da figurinha. Filão de cor é fácil, é mole. É lindo que eu quero vestir essa onda, é um dos que figurinha. Que figurinha. E aí, menino, comandante, figurinha, o Gabriel Gás. Eu quero enquanto vocês verem, vai um vagadinho. Peguei da pinho, todos nem sabem que eu tô fugindo. E o Salesiano é isso aí, é festa, é a educação, é família. Agora, que família linda. Gente, antes de gravar, eu tava conversando com o Mirna Rangel, o filho Luca, o maridão Lucas Mercante, e a filha Camille, que eu vi pequena, que hoje já tá na faculdade, e o Luca aqui, aluno do Salesiano. Camille também foi aluno do Salesiano, a vida inteira, desde pequenininha. Eu lembro disso, eu lembro que uma das festas, né, que eu estive aqui gravando, a Camille dançando. Sempre, todas as festas ela participava, e agora o Luquinha. Que legal, que bacana, né? E aí, já dançou ou vai dançar ainda, o Luca? Já dançei. Já dançou? E aí, dançou direitinho, bem coreografado? Sim. Tá no sangue, né, Mirna? Tá, sim, adoro. É isso aí, o paizão feliz da vida, né, Lucas? Ah, com certeza, uma festa cultural, o Luca dançando. Eu estudei aqui, então é sempre um prazer vir no Salesiano. Hoje, como pai, é meu filho dançando. Agora, Camille, você já tá na faculdade, é isso? Já, já tô, há uns três anos. Tá fazendo o quê? Letras. Letras, olha. E foi aluna aqui, bastante tempo do Salesiano, né? Sim, a vida inteira. E agora, a faculdade. Sempre muito apaixonada pela escola. Linda, linda. Aqui é uma escola, a gente fala que aqui, ainda poucas escolas têm essa coisa da família, de tá sempre elevando a família, exaltando, sabe? Então, isso é o que faz a gente sempre estar aqui com eles. Viu? Que lindo. É isso aí. Então, você, ó, venha também pra família Salesiano. Muito bom revê-los. Beijo. Jurei. E parabéns pelos filhos, viu? Valeu, valeu, valeu. Vamos conferir, ou melhor, em breve intervalo. E voltamos já. É rapidinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.